Eu quero mergulhar no mar da graça, me encharcar de misericórdia, quero mais de ti. Preciso parecer mais e mais contigo, eu quero ser preenchido por tua presença. Quero mais de ti e menos de mim, quero mais de ti e menos de mim. Mais da tua presença, mais do teu fogo, mais do teu amor, mais da tua graça que me bosta, mais do teu favor. Eu quero beber da água da fonte, me banhar no rio de água viva, eu preciso de ti. Preciso esconder a tua palavra, que a lâmpada para os meus pés, no meu coração. Quero mais de ti e menos de mim, quero mais de ti e menos de mim. Mais da tua presença, mais do teu fogo, mais do teu amor, mais da tua graça que me bosta, mais do teu favor. Convém que tu cresças, eu diminua, quero mais de ti. Convém que tu cresças, eu diminua, quero mais de ti. Convém que tu cresças, eu diminua, quero mais de ti. Convém que tu cresças, eu diminua, quero mais de ti. Convém que tu cresças, eu diminua, mais do teu amor, mais da tua graça que me bosta, mais do teu favor. Convém que tu cresças, eu diminua, mais do teu amor, mais do teu amor, mais da tua graça que me bosta, mais do teu favor. Convém que tu cresça, eu diminua.